Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ E aí, PTZ? O breco na pro do céu Tá me dizendo que sabe fazer um som? O meu corpo foi no baile de favela E tudo aconteceu Fui duvida, tu não viu Mas olha no que deu Ele me arrastou com a dita E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem E começou a sacanagem Foi no baile de favela E tudo aconteceu Fui duvida, tu não viu Mas olha no que deu Ele me arrastou com a dita E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 Muito bom!